É, quem vê pensa que é o Pochettino, né? Vamos ver aqui, clicar no Formiga pra saber qual é o jeito ideal do PSG jogar, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas vale a gente debater, né? Não custa nada. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você, o que há? Se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, se você quiser comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí no seu grupinho, no WhatsApp, de qualquer coisa, enfim, porque esse assunto ainda rende, né, meu chapa? Messi no PSG, e aí se juntando a Donnarumma, a Wijnaldum, a Sérgio Ramos, a Di Maria, a Neymar, a Mbappé, a Hakimi, ou seja, os caras montaram um timaço. Só que, com essa galera, como é que forma um time? Como é que você sai do mundo das ideias, do modo videogame, e vai pra prática? Principalmente pra encaixar o melhor desses três, né? Um grande trio de ataque do futebol mundial no momento. Mbappé, Messi e Neymar. A primeira grande discussão é pra saber qual é a simbologia do trio. Vai ser o quê? É M, M, N? É M, N, M? Enfim, acho difícil que esse encaixe seja tão bom quanto o MSN. Não só em termos de sonoridade, como desempenho em campo. A gente tinha ali um Soares muito importante pra aquele encaixe, com muito entendimento do que precisava de geração de espaço, de profundidade, de funcionamento dentro da área, enfim. O MSN foi maravilhoso, mas o M, N, N também vai ser espetacular. Não tenho nenhuma dúvida que o Mbappé, Messi e Neymar serão fantásticos. E, de fato, o mundo do futebol tá aí querendo saber como é que vai funcionar ou não. E aqui a gente tem algumas possibilidades. Lembrando o seguinte, o homem já tá treinando, viu? E feliz da vida. Já se encontrou com o Pochettino, com o Neymar, com o Navas, com o Mbappé, que foi meio cara de bunda ali. O momento mais legal foi o encontro dele com o Sérgio Ramos, inusitadíssimo. Até pouco tempo trocando pancadaria, farpas em clássicos. Mas o profissionalismo é isso, cara. A gente vive, às vezes, num mundo meio de fantasia, achando que os caras vão se odiar, vão isso, vão aquilo, e não vão nada. Eles são profissionais e cada um defendendo a sua área e tal. Então, acho bobagem quando a gente tenta projetar que as coisas não podem dar certo, mesmo que um dia tenham sido rivais e tá aí. Mas como é que vai ser no campo? Como é que vai funcionar lá, 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 na hora de, de fato, a coisa acontecer? Eu vou usar aqui o Share My Tactics. Tem vários aí que você pode utilizar, mas eu vou no Share My Tactics pra gente tentar montar e desenhar esse parede Saint-Germain. Aqui, eu deixo a possibilidade mais formal, talvez mais burocrática, que seria esse 4-3-3 tendo Donnarumma. E aqui eu tô colocando pela grife, tá? Porque eu acho que o Navas começa a titular. Inclusive, pra mim, isso é justo. Mas beleza. Já que a gente tá contando aí quem custou mais e contratação badalada e não sei o quê, vamos de Donnarumma. O Hakimi chega pra ocupar um problema, que é o lado direito, por mais que ele funcione melhor como ala. E aí a gente vai mostrar outras possibilidades aqui. O Hakimi na direita, Sérgio Ramos e Marquinhos, isso aqui não vai ser tocado, né? Vai ser essa a zaga aqui. Aqui eu até botei o contrário, mas é aqui, ó. Marquinhos e Sérgio Ramos, vai ser isso. Não vai ter mudança, a zaga é essa. E Bernardo, lá direito, parece o nome, é o melhor passador e tal, um lateral num ritmo bom pra construir, bom nome, apesar de a lateral esquerda do PSG ser uma questão. Paredes, Verratti e Wijnaldum. Verratti mais pelo lado esquerdo, Wijnaldum mais pelo lado direito, atacando espaço, Verratti às vezes ocupando, caindo pelo lado esquerdo pra ajudar a criar. Porque esse meio aqui vai ser ocupado muitas vezes por um Neymar que vai cair por aqui e funcionando como um playmaker, né? Isso desde os tempos de Thomas Tuchel. O Messi saindo da direita pra dentro, ou da direita pra dentro, mas o Messi vai ocupar muito esse espaço. Então até tem que ver como é que isso vai ser coordenado com o Wijnaldum, né? Como é que o Wijnaldum vai, em que momento ele vai aproveitar pra atacar esse espaço. E o Mbappé tendo toda essa liberdade também de gerar espaço pros dois companheiros, de puxar um pouco mais a bola de trás pra sair na velocidade e funcionar na área. Essa é uma possibilidade. Aqui tá até como um 4-3-1-2. Porque você vai ter esses três caras e toda vez que eu mexo na pecinha aqui, vem alguém. Quem poderia ser esse um? Pode ser o Messi? E Neymar e Mbappé mais próximos da área? Pode. Pode ser o contrário também? Pode. Pode ser o Mbappé jogando dentro da área com o Messi e o Neymar aqui de playmaker. Até porque a gente vai ter um momento sem bola aqui, que é uma questão muito importante, inclusive. Pode haver outras variações bem interessantes. Inclusive usando aqui um terceiro zagueiro, que aí seria o Kipembe. Mas eu vou mostrar essas possibilidades com uma galera que eu já inclusive usei aqui no canal, que é o pessoal do Tática de Futebol. Eles começaram, inicialmente, eles eram uma forma de reproduzir o jogo no FIFA e ensinar você a jogar no FIFA como várias equipes. Eles começaram um modo de carreira muito legal lá atrás com o Leeds e tal. E eles fizeram um vídeo, que gentilmente cederam aqui para a gente usar no canal, falando de possibilidades do PSG. Então essa que eu mostrei, esse 4-3-3 aqui, é uma possibilidade, digamos, mais conservadora. Só que tem outras, e outras que eu gosto bem, inclusive. Como essa aqui, com Marquinhos, Sérgio Ramos e Kipembe sendo um terceiro zagueiro. O Kipembe pode ser lateral esquerdo. Vai deixar Bernal e Hakimi indo embora. E aí o Ainaldo e Verratti por dentro. Isso fica sem o Paredes. Eu não gosto do time sem o Paredes. E na frente, Messi, Neymar e Mbappé. A vantagem aqui é que você tem, com bola, um momento que hoje é muito comum, que é o 3-2-5. E por que 3-2-5? A gente vê várias equipes atuando assim. O Manchester City faz isso. A seleção brasileira, em alguns momentos, faz isso também. A gente viu o Chelsea na final da Supercopa da Europa. Porque você tem o 3-2 e aqui os 5. Porque Bernal e Hakimi fazendo o alargamento da defesa, tentando esticar ao máximo a defesa adversária. E abrindo espaço para, por dentro, Messi, Mbappé e Neymar o mais próximos possíveis dentro da área. Então essa possibilidade também é boa. E aqui você teria também um 3-6-1, que na verdade se transforma nesse 3-4-2-1. Mas com bola, lembrando, na hora de atacar mesmo, vai ser um 3-2-5 se você espetar Bernal e Hakimi lá. Pode ter um desequilíbrio também nessas pontas? Pode. Você pode liberar só o Hakimi para deixar o Messi por dentro. E deixar o Bernal um pouquinho mais na linha de meio para deixar um espaço para o Neymar ou para o Mbappé de um contra um. Então tem muita possibilidade aqui também nessa troca. Eu não gosto, particularmente, do time sem o Paredes. E a gente vai ver que o pessoal do Tática de Futebol também não. Inclusive eles mostram a alternativa aqui com o Paredes, que é a minha preferida. Aquele lado esquerdo ali poderia ser ocupado pelo Di Maria? Pode o Di Maria fazer um papel de ala? Pode. Fazendo aquele movimento. Ele vindo até o meio, ele vindo até o meio sem bola, se fosse o Di Maria, e deixando o Hakimi de zagueiro. Aqui a possibilidade com o Paredes. Paredes, Hakimi, Marquinhos e Bernal. E aí o Ainaldo, o Verratti, Neymar, Messi e Mbappé. Seria mais ou menos o desenho que eu tinha mostrado há pouco. Um desenho bem mais, digamos, conservador. Apesar do time ser muito ofensivo. Então a gente tem essa possibilidade aqui desse desenho que é parecido com o que eu mostrei há pouco. E aqui o Táticas de Futebol sempre usa como base, como eu já falei, o FIFA para fazer essas projeções. De novo, essa eu acho uma boa. Aqui a gente tem uma possibilidade bastante interessante. De novo, sacrificando o nosso querido Paredes. Porque aí ao invés do Kipembe no time, você passa a ter um outro desenho, um 4-2-4, com o Bernal na esquerda, Sérgio Ramos, Marquinhos e Hakimi. Verratti e o Ainaldo. E aí você tem o Ainaldo, ia perder a melhor da sua característica, que seria ficar mais próximo da área. Di Maria na direita, Messi mais próximo da área junto com o Neymar e o Mbappé na outra ponta. Você teria dois pontas velozes e por dentro dois playmakers ali, sem um camisa 9. Mas tanto o Neymar quanto o Messi se alternando. Essa é uma formação bem ousada. Dá para fazer em vários desenhos de jogos que não sejam tão embaçados, digamos assim. Mas o que não faltam são possibilidades. De novo, acho que no final, olhando para o que já fez o Pochettino, o Pochettino é um cara que já usou três zagueiros, já usou 4-2-3-1, já usou 4-3-3, assim. Tem variações. Não é o técnico mais ousado do planeta, mas é um técnico que tem variação tática suficiente para encaixar essa galera. Então, assim, inicialmente, de novo, tudo dá para acontecer no futebol. O Guardiola já mostrou isso várias vezes, assim, você tem N possibilidades de escalação, assim, muitas possibilidades de escalar todas essas boas peças no campo. A questão é entender qual é o melhor encaixe ou qual é o encaixe mais equilibrado. Se você tivesse um cara, assim, vai, como o Nagelsmann, o próprio Guardiola, aí você tem um cara que, de fato, varia mais do que um perfil como o Pochettino. Então, assim, seria muito interessante ver esse time, ver essa escalação nas mãos de um Guardiola, de um Nagelsmann, enfim, de um Gasperini, né, que também joga com três homens e usa muito os homens de lado, assim, espetando muito os alas. Então, assim, de novo, eu gosto daquele 4-3-3, eu acho que aquilo vai acabar acontecendo de novo. É importante lembrar que tirar o Paredes pode causar um desequilíbrio muito grande na forma do time jogar, assim, eu, honestamente, não imagino o time sem o Paredes. Ainda mais num primeiro momento, acho que até a coisa se encaixar, você vai ter muitos testes. De novo, o Campeonato Francês pode permitir que você faça mudanças, que você faça testes, que você estude possibilidades para ver qual é a formação mais equilibrada. Agora, de novo, o sem-bola dessa galera aqui vai ser uma questão, assim, vai ser uma questão principalmente para o Neymar, porque, de novo, olhando esse esquema até mais conservador aqui, o Mbappé é um cara que não corre para ninguém, o Messi também não. Então, assim, o Neymar vai ter que fazer um sacrifício aqui, né, você vai ter o Verratti, que é um incógnito, porque é um jogador que se machuca muito, né, então você pode ter Danilo e Paredes em algum momento aqui, né, tendo o Ainaldo aqui na frente, porque quando você joga num 4-3-3, você tem maneiras e maneiras de organizar esse meio, né, você pode fazer aqui como uma pirâmide ou fazer o contrário, né, você faz uma base e dois jogadores. Aqui eu estou só mostrando sem necessariamente usar os nomes certos, né, aqui, ó, Paredes e o Ainaldo. Então, aquela outra forma que eu falei, usando o Kipembe aqui, como se fosse o Kipembe, imagine que aqui é o Kipembe, né, com o Raquim aberto aqui, tendo um outro nome aqui que poderia ser, enfim, o Di Maria, o outro cara, ele vai ter que sacrificar alguém do meio, né, não imagino que esse cara seja o Ainaldo, pode ser o Verratti em determinado momento, mas você tem muitas, muitas possibilidades. O fato é que este lugar do campo vai estar muito bem ocupado por dois caras que funcionam também como armadores e que durante muito tempo o PSG não teve e agora vai ter. É muito pra acionar o Mbappé, seria interessante ter outra figura de acionamento, mas é aquilo. Tem que organizar. Se organizar, todo mundo joga e pode jogar bem, mas tem muitas questões aí e a gente só vai ver no campo. De novo, é uma máquina enorme que eu não sei se está na mão do técnico com as melhores ideias, mas só o tempo dirá, né? Ó, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe o seu like, o seu dislike aí, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos no WhatsApp. Vou deixar o link aqui desse vídeo do pessoal do Táticas de Futebol e o link do canal para quem quiser se inscrever lá. Os caras já estão enormes, né? começaram como a parte de um outro projeto e hoje já são absolutamente independentes, inclusive com um programa de membros, cara, muito massa, com mentoria, né? Para quem gosta de jogar pico e tal, irmão, são maravilhosos. O link está na descrição do vídeo, beleza? É nós, estamos juntos.